Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Henrique, sou membro do Escritório de Projetos, o PMO, do Grupo Biodivita. E hoje nós estamos aqui com o Fernando Fazolino e Mariana Trindade para falar um pouquinho sobre um projeto. Mas antes de falar do projeto, Fernando e Mari, podem se apresentar aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando Fazolino, sou gerente executivo aqui do CSC do Grupo Biodivita. E estamos aqui hoje para estar passando um pouco aqui da nossa experiência para vocês. Boa noite, eu sou a Mariana Trindade, coordenadora de planejamento, responsável pelas áreas de RPA, processos e indicadores. Bora aí falar um pouquinho de RPA. Legal. Então hoje a gente vai falar um pouco da importância do RPA para o crescimento sustentável das empresas, certo? Certo. Fazolino e Mari, conta para a gente um pouquinho de onde surgiu a ideia de implementar RPAs no CSC do Grupo. Isso foi interessante essa jornada, né? Que como o início foi pela associação do CSC Biodivita na BESC, que é uma associação brasileira que reúne empresas que possuem CSCs estruturados. Então, a partir do momento que o grupo se associou à BESC, eu comecei a ter oportunidade de conhecer como estão estruturados os grandes CSCs aqui de empresas espalhadas no Brasil como um todo. E foi bacana porque quando você começa a olhar para a tecnologia que vem para poder facilitar o nosso dia a dia nos escritórios, coisa que até então, quando se falava de robotização, a gente olhava muito no processo industrial, né? Indústria automobilística, né? Que ali você vê fisicamente um robô trabalhando. E já a tecnologia de RPA, não. Então, isso foi algo que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, isso faz muito sentido para o grupo, né? Para o CSC da Biodivita, pelo tamanho que a empresa estava se tornando já, já estava bem acelerado o crescimento, né? E aí a gente começou a fazer algumas perguntas, né? Pô, como que o CSC vai continuar nessa trajetória de sair de um CSC transacional para um CSC estratégico? Então, isso começou a vir esses insights e a gente, né? Eu percebi, eu falei, poxa vida, isso faz muito sentido para a gente. E olhando para outros CSCs que já tinham iniciado essa jornada de robotização, a gente viu que, pô, é possível sim a gente trazer essa tecnologia para dentro do grupo, né? Até porque a gente olha para uma atividade, para a grande maioria das atividades de CSC são muito transacional, né? São muito transacional. E aí, poxa, quando a gente não tinha acesso a essa tecnologia, nem imaginava que ela existia algum tempo atrás, meio que virava rotina ter esse processo transacional, né? Então, é algo assim que, poxa vida, é, pô, a gente estuda, né? Tem todo esse trabalho aí para poder se formar e aí cai numa rotina ali maçante, gastante, de muita operação, muita digitação e aí, poxa, mas enfim, a gente precisava se conformar com isso, né? Quando a gente teve a oportunidade de ver a tecnologia, aí a coisa mudou de figura um pouco, né? Então, isso fez com que eu levasse isso para o corpo diretivo da empresa e falei, gente, tem algo aqui inovador, tem algo que vai fazer com que a gente deixe de ser um CSC transacional para estratégico, a gente vai conseguir ter um custo transacional mais barato, né? E isso a longo prazo, a gente sempre tem que pensar a longo prazo, faz muito sentido para o grupo, né? Então, isso foi o início de tudo, né? Essa provocação, né? Essa degustação de ver, né? Nessas feiras, nesses que eu participei muito, né? Através dessa associação, através do IEG também, que é um instituto associado à BESC, que promove vários encontros. E aí, olhando, né, para esses encontros e vendo cases sendo apresentados, né? E falou, poxa, era de brilhar os olhos ali, né? Então, foi muito bacana esse início, né? Legal, bacana. Assim, conta para a gente um pouquinho, pessoal, que falando de robotização, envolve implementar uma cultura. E toda mudança cultural, às vezes, agora é uma dificuldade. Como foi a nossa cultura de robotização para vocês? Teve resistência da equipe? Teve medo? Teve, sempre tem. Isso é normal, né? Quando eu comecei a trazer esse assunto para dentro do CSC, compartilhando com meus líderes, né? Com meus gerentes, meus coordenadores, o pessoal começou a olhar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi algo, assim, até curioso, né? O medo da perda de emprego, ele ocorreu natural do ser humano, né? Achar que, poxa vida, num primeiro momento, assim, que tem uma notícia dessa, né? Sem conhecer como que é essa tecnologia, passa isso na cabeça. Outros não. Outros falam, poxa vida, finalmente chegou algo que vai fazer com que aquele meu trabalho chato, aquele meu trabalho transacional, né? Eu vou poder deixar de fazer isso e usar meu tempo para situações mais de análise, mais de pensar, né? De ter uma análise crítica, mudar um pouco o skill desse colaborador. Deixar de ser um colaborador operacional para ser um colaborador mais voltado à análise. E aí, a escolha da equipe foi interessante também, né? Quando a gente viu, falou, pô, qual que é o perfil ideal para essa posição, né? De desenvolvedor de RPA, né? De robotização. E aí, como a gente já estava evoluído também em algumas pequenas automações, né? Usando muito Excel, que permeia muito em CSC, né? E o Excel, ele é uma ferramenta poderosa. Quando sabe-se usar ela muito bem por trás, né? Usar a programação que ela tem por trás. Fazer macros, né? Que são situações, assim, que ajudam muito. Até hoje, a gente tem muita macro rodando dentro do CSC, né? E aí, a escolha foi olhando pessoas que já tinham esse conhecimento, né? Então, a gente tinha um profissional dentro da área contábil, né? Que ajudou muito e até a permanência dele dentro da área para trazer, né? Um pouco dessa facilidade de juntar planilha, tirar planilha do ERP e trabalhar ela com automação voltada à VBA, né? Voltada à macro. Então, a gente identificou esse profissional dentro do time contábil e também um outro profissional dentro do time fiscal. Então, olha só, não era ninguém da área de tecnologia. Não era ninguém da área de TI, ninguém da área de informática que nesse primeiro momento, né? Veio a... Compô esse time, né? Lógico, a frente foi aberta também para outras áreas dentro da empresa, né? Então, como a nossa empresa é muito grande, então, nesse início, veio outras áreas que mostrou interesse também. Foi? Outras diretorias. Sim. Claro. Exato. Então, assim, a gente disseminou isso na empresa, né? Então, a contratação da solução foi uma iniciativa minha com o pessoal de TI, né? Que precisou também conhecer a tecnologia para poder dar esse primeiro passo. Mas a escolha das pessoas para participar do projeto, eu escolhi essas duas pessoas, convidei essas duas pessoas, eles aceitaram prontamente, porque é algo que foi muito desafiado para eles, né? Ela falou, pô, eu quero conhecer, eu quero iniciar essa jornada, né? E hoje, tenho certeza que eles estão super realizados aí, já nesse quase dois anos aí que a gente está nessa... Um ano e meio, na verdade, né? A gente completa dois anos no início do próximo ano. E outras diretorias também trouxeram seus profissionais aí escolhidos, né? Alguns por iniciativa própria, outros por indicação. Mas, assim, acabou que não foram todas as áreas que se adaptaram a essa tecnologia, mas o CSC abraçou, eu criei a área de robotização nesse momento, né? Falei, eu vou criar uma área de gestão de RPA, né? E começaram essas duas pessoas e mais um profissional da área de processos, né? Que ele veio como apoio, né? Porque, pô, toda robotização, você precisa ter um processo muito bem desenhado, né? Para poder robotizar, é um processo bom, né? E um pouco a gente sofreu disso também, né? Porque a gente estava ali aprendendo, então, eu cobrando muito a galera naquela ansiedade de querer, pô, vamos colocar esses robôs no ar e tal, né? Então, foi uma experiência bacana, né? Esse início foi eu e mais esses três colaboradores. A gente não tinha uma gestão ainda nessa área. Depois que veio a Mariana, a partir de janeiro, aí a Mariana saiu da área de TI e veio compor esse time, já como coordenadora, tanto da área de RPA, como também a gente começou a trazer o pessoal da área de processos, né? E aí, o perdão de emprego é engraçado, né? Que, pô, trabalho chato. Eu falei para fazer robô. Hoje, as pessoas imploram para a gente fazer logo, né? Exato, quer dizer, virou algo assim que o pessoal viu valor nisso, viu que o trabalho sendo feito de uma forma organizada e por automação, pô, tirou muito o trabalho transacional desse pessoal. Então, isso é muito bacana, né? Então, pô, aí, vou perder meu emprego? De jeito nenhum, né? O robô está ali para fazer o trabalho chato, essa que é a verdade, né? Eu lembro de algumas situações, né? Que me vêm muito na cabeça, assim, quando a gente olha o início da jornada. Então, a gente viu o seguinte, pô, um dos primeiros robôs que a gente construiu foi consultar a CND no site da Receita Federal, né? Se tiver algum dos nossos ouvintes aqui da área, sabe o quanto que isso é chato. Você tem que digitar o CNPJ lá no ambiente da Receita, quebrar aquele CAPTCHA para poder, sim, aparecer ali se o CNPJ tem pendência ou não. E naquele momento, o grupo estava com aproximadamente 200 CNPJs, né? Imagina, a gente gastava de um analista ali para poder fazer essa consulta e era feita duas vezes por mês, porque a gente precisa manter nossas CNDs ativas. Então, qualquer vacilada ali, a gente podia perder CND, né? Isso, para nós, qualquer vacilada no sentido, assim, de uma obrigação acessória entregue errado ou até a própria ausência de algum recolhimento por alguma falta, alguma falha no processo de algum tributo, né? Então, esse monitoramento, ele tem que ser constante. E aí, meu, demorava, se eu não me engano, acho que na época eram dois dias ali de trabalho para poder passar pelos 200 CNPJs. Hoje, a gente já está com quase 500 CNPJs, né? Então, hoje, quando a gente bota um robô para fazer isso, põe ele para trabalhar à noite, já dispara os e-mails aí para todas as duas áreas envolvidas, né? Que é a área fiscal, né? Naquilo que é tributo de responsabilidade, a área fiscal, e a área de departamento pessoal que olha a parte de INSS. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo que eu me lembro bem, né? Uma das nossas assistentes ali que faz o lançamento de boleto de condomínio para pagamento, né? Como a gente é uma incorporadora, então, todas as unidades que sobram em estoque, a responsabilidade de pagar o condomínio é a da incorporadora, né? E, na ocasião, a gente tinha, eu me lembro, perto de 400 a 500 boletos de condomínio por mês que a menina precisava ficar digitando um por um, um por um, um por um. Era algo assim que eu passei do lado dela, ela fazia montinhos de 10. E, psicologicamente, para ela, ela estava terminando. Ela terminou esse monte. Uma vitória, terminou outro monte. Pelo menos, né? Já que, pelo menos, aquele monte eu estou acabando. Exato. Olha só, a criatividade do colaborador para conseguir ser menos penoso daquela atividade, né? Então, citei dois exemplos aqui para mostrar o quanto que essa ferramenta ajuda, né? Então, isso foi bem presente, né? Então, queria até aproveitar aqui e dar um salve para o time de RPA e de processo que está nos assistindo, né? Que eles aí estão fazendo a diferença na vida desses, desses colegas, desses, né? Esses amigos que estão aí fazendo esse trabalho que até então era chato. Estão tendo oportunidade de fazer trabalhos mais nobres. Então, meu salve para vocês aí. Muito obrigado, galera. Legal, legal. Vocês falaram sobre a implementação da área de RPA, de robotização e processos. Fala para a gente um pouquinho como que foi a organização para implementar essa área. Como que aconteceu os desafios e tudo isso? É, isso foi interessante também, né? Porque, assim, como eu falei agora há pouco, né? E eu que comecei ali com tudo aquilo que eu tinha escutado nos benchmarks, né? Junto com o time de TI também, né? Que aí acabou sendo também ali um grande apoiador na implantação desse projeto, né? De robotização. Mas dentro do CSC foi eu e mais esses três colaboradores que eu comentei, né? Aí, pô, chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso ter alguém que domine, né? A área de processo e a área de robotização. E quando veio a Mariana, né? Que está aqui com a gente. Conta um pouquinho, hein, Mariana? Quando você chegou, o que você encontrou? O que precisou ser feito? Porque aquela ânsia de querer fazer, né? As situações ali acontecer, certamente alguma canelada ali a gente deu nesse início, né? Então, fala um pouquinho pra gente aí como que foi quando você chegou na área, né? Sim, a gente precisou dar uma revisitada em alguns processos, porque a gente não tinha as áreas, né? Não tinha o entendimento do que era o RPA. Então, o RPA é uma criança. Então, a gente tem que ensinar ele a andar, ele a falar, ele a comer. Então, você tem que ensinar tudo o que ele faz. E quando você já coloca o processo burro, então a gente ganha algumas ineficiências. Então, acaba que o processo fica mais caro, robotizando, do que a gente ter uma pessoa. E a velocidade também pode não ser a mesma. E outra questão é pra gente fazer ele de uma forma sustentável. Então, na época que eu cheguei, se eu não me engano, eu tinha em torno de uns 5, 6 robôs, né? De RPA. E a manutenção daquilo estava ficando meio complexa, porque eles estavam divididos em desktops. Então, a gente não tinha os servidores ainda. A gente usava o SQL Express, então não chegava no limite. A gente tinha que ir lá e apagar e fazer um banco novo. Então, a gente perdia histórico. A gente não sabia o que estava rodando. Então, a gente viu que uma hora aquilo ali, a gente tinha precisado um robô pra dar manutenção no nosso dia a dia. Então, a gente colocou o servidor, colocou o banco de dados. Então, a gente tem todo o histórico do que rodou. Então, a gente tem log, se o RPA rodou algo ou não. Toda a fila, toda a parte, se ele fez certo, se ele não fez errado, se a gente tem exceções novas ou não. E o interessante também é que a gente começou a mostrar pras áreas o que robotizar. Porque a hora que você faz uma conta, até estava comentando com o Fazolina essa semana, as áreas querem robotizar o que dá problema pra elas. Mas, às vezes, tem algum processo que demora muito mais tempo, porém, como está funcionando a área, nem chega pra gente e fala. Então, a gente, com a área de processo junto com o RPA, a gente conseguiu melhorar a eficiência e tornar sustentável. E aqui, contando um pouquinho de como foi essa jornada, como o Fazolina citou anteriormente, após um evento que ele viu o RPA funcionando em novembro de 2018, ele voltou, na época eu ainda era da TI, falando de RPA, 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 põe o meu projeto pra funcionar, vamos pôr pra andar, vamos ver quem é. E daí a gente começou a fazer os benchmarks pra gente escolher a ferramenta, né? Então, a gente fez de toda... Fizemos tudo estruturado. Fomos visitar as empresas, fizemos cal... E o legal, né, Mari, que nessa época você era da TI, né? Eu era da TI. Então, você participou do projeto desde o início, como parceira de negócios, né? Que você fazia a conexão entre a TI e a CSC, você teve a oportunidade também de participar do projeto desde o início, né? Sim, acompanhei desde o início e na escolha da ferramenta, que daí a gente fez as POCs pra testar a ferramenta, ver qual que é a ferramenta que tá mais adequada, a gente acabou escolhendo uma pela facilidade de operação e manutenção e daí logo em seguida a gente começou o projeto, que daí foi onde o Fazolina comentou, que ele fez a escolha das pessoas, do lado da TI aqui, a gente foi atrás das áreas, ver se alguma área mais queria estar colocando algum colaborador, porque quando a gente fez o projeto, em vez da empresa estar implementando, a gente escolheu investir em treinar os colaboradores, ter a mão de obra própria, do que pagar pra empresa implementar e depois essa sustentação ficar com a gente e a gente não saber como sustentar. porque à medida que a gente vai tirando isso da operação, a operação até esquece como faz, né? Como executa. E o projeto começou em março e em junho, a gente já tinha nosso primeiro robozinho finalizado aí, né? Uma alegria total, né? Foi. Era o Vlad, né? Na época, até apelidou ele de Vlad aí. Era o Vlad, é verdade. Era só. Todo robô tem um apelido, um nome carinhoso. Qual que era o nome do primeiro? Era o Vlad. E daí, em agosto, finalizou o projeto e criou a área de RPA aí com essas duas pessoas do CCC. Daí em janeiro, depois de muita conversa aí nesse meio tempo aí com a Fazolina, a gente viu a necessidade de processos, RPA indicadores, e eu acabei fundando aí a área de excelência operacional que contempla essas três vertentes. E hoje, a gente já recebe procura das outras diretorias que na época, né, fizeram o treinamento e hoje a gente está alocando os recursos ali unificados para a gente melhorar a eficiência para a entrega para a empresa, né? Para não ficar isso disseminado. Porque senão tem a criação dos objetos, então a gente tem muito retrabalho. Então, hoje, essa equipe está muito mais interligada ali, sabendo o que um está criando e aproveitando as criações de um com o outro. Legal. E complementando um pouco também isso tudo, você vê que, como a Mariana comentou, a área, uma vez criada, ela começou aí com três pessoas lá no início da jornada, lá em março de 19. Hoje, a gente já está com seis pessoas no time, né? Só das pessoas de processo. Isso, exatamente. Bem lembrado. Isso, pessoas desenvolvendo RPA. E de processo, a gente tem mais quanto, Maris? Cinco, né? Ou seis? É, para o CSC, a gente tem três e mais duas focadas em outras áreas. Isso. Então, é isso que eu queria chegar nesse ponto. As outras áreas, as áreas de negócio da empresa, né? Tem nos procurado cada vez mais para poder prover esse tipo de solução. A gente compartilhava o custo, a gente vai lá e que é esse modelo que a Mari comentou. A gente tem uma área de repasse, né? Que é uma das áreas de bastante especificidade dentro do grupo, né? Que é todo repasse ali para os clientes quando chega na sua jornada de entrega, né? Vendas e departamento de experiência de cliente. Quer dizer, eles já estão consumindo já tudo isso que a gente já construiu até agora, né? Em termos de processo e também de robotização. Então, quer dizer, você vê quanto que o CSC vai se tornando cada vez mais estratégico. Quanto que a gente consegue fazer essa mudança de mindset na cabeça do time, né? Sair de novo, né? Deixar de ser um CSC transacional e passar a ser um CSC estratégico. Então, a gente só está no início dessa jornada, né? A gente vê que é muito recente. A gente está falando de um ano e meio. Completar dois anos agora, desde o primeiro robô, né? Que foi de junho de 2019. Então, veja o quanto que a gente tem pela frente ainda para cada vez mais a gente estar contribuindo com o crescimento da empresa. E acho que foi muito legal, e até converso com a equipe, o jeito que a empresa apostou na gente, que ela apostou investindo em treinamento interno. A gente não trouxe ninguém sênior, tipo, o cara já sabia RPA, vou pôr o cara aqui para disseminar isso. A gente fez investimento grande em treinamento para essas pessoas e a gente já está mostrando bastante resultado aí, sem ter que trazer alguém de fora. Com os talentos internos, a gente conseguiu fundar essa área aí. É, isso é louvável, né? A gente viu o quanto que o time se engajou, comprou, estão surfando numa onda aí que está cada vez maior e parece que não vai terminar nunca. Parece não, não termina nunca, né? Porque isso só foi o início, né? E como o time fala, né, Mariana? Foguete, depois que ele alça, voa ou não tem ré. Então, vamos para cima. Antes de a gente continuar, achei bacana a questão que a Mari comentou que primeiro revia os processos para depois ver a questão do primeiro, até o que robotizar, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam com uma demanda e não é aquele processo ideal desrobotizar. E também é importante revisar o processo porque se tem algo errado, quando eu estou fazendo de uma forma humana e manual, eu gero um erro por vez. Se eu robotizar aquilo, eu gero... Potencializa. Potencializa o erro ao infinito, né? Exato. E passamos por isso, viu? Ah, mas parte é uma coisa. Lógico, é, lições aprendidas, curva de aprendizado, é normal, natural e todos que iniciar essa jornada de RPA, quem já iniciou e ainda quem vai iniciar, certamente vai esbarrar nisso e faz parte, né? Nada de, nada de errado nisso, né? Vamos só corrigir e aí aprender e fazer certo daí pra frente. Exatamente, maravilha. Bem legal essa pontuação. E pra gente continuar aqui, a gente falou como foi a implantação da área e tudo mais, o que que já tem de benefício que vocês podem falar pra gente? Legal, legal. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas a Mariana me ajuda também, né? Bom, dados acumulados aí até 30 de setembro, Mariana? Até 30 de setembro, né? Então, a gente já tem 31 robôs ou 31 automações já funcionando, né? Em nove áreas hoje, tá? Ganho de 8,9 FTEs. O que significa FTE? Deixa eu explicar um pouquinho o que é isso pra poder ficar claro, né? O FTE é uma sigla em inglês, Full-Time Equivalent, ou seja, tempo dedicado daquele colaborador numa determinada atividade, né? Então, se ele tem uma atividade, por exemplo, de lançamento de nota fiscal no sistema, né? Que até então, o humano fazia, o robô passou a fazer. Quanto tempo o humano faz essa atividade? Então, quando eu pego o time que eu tenho ainda hoje, que ainda tem algumas entradas que são manuais, vou imaginar que no time eu tenho quatro pessoas, né? Então, essas quatro pessoas, quando eu somo o tempo dedicado a ela pra esse processo de lançamento de nota, transformando esse FTE, uma vez que cada colaborador equivale a um FTE mensal, a gente começa a acumular ganhos de FTEs. Então, aquela atividade que deixou de ser feita, quanto tempo eu economizei pra poder liberar esse time pra fazer algo diferente ou não precisar contratar um novo colaborador porque a empresa, a cada ano, ela tem crescido em volumetria e aproximadamente 30%, 35%, né? A gente tem uma cresce de volumetria anual. Então, essa sigla é pra traduzir isso, né? Em vez de falar que eu tive um ganho de... Por isso que ela é quebrada, né? Eu não consigo... Eu tenho atividades que equivalem a 3,45 FTEs, né? Então, por quê? Porque é a soma do tempo de todo mundo dedicado àquela atividade, né? Então, acumulado do ano, então a gente teve isso, mais de 41 mil tarefas executadas. Então, quer dizer, lançamento de nota, cada lançamento de nota é uma tarefa. Cada CND consultada é uma tarefa. Cada estrada bancária que o robô baixou é uma tarefa. A gente tem mais de mil contas bancárias. Imagina que é um outro processo também, que toda virada de mês tinha que ter os analistas baixando o PDF do extrato bancário pra poder guardar e mandar pra contabilidade e fazer as conciliações. Hoje o robô já faz isso, entendeu? Então, quando soma-se tudo isso, a gente chega também a esse save, né? De quase 11 mil horas de trabalho que a gente evitou que um humano fizesse o robô. Isso é só no ano de 2020, viu? Só no ano de 2020, né? Que a gente pontuou. Então, você vê que é uma tecnologia que veio pra ficar e esses números, a tendência é exponencial. Cada vez mais a gente tem mais FTEs economizados, mais áreas atendidas, mais tarefas executadas e mais 120 horas. Agora é algo que não acaba nunca. Agora é... No começo do ano, a gente até tinha posto a meta, né? Achando que seria difícil aí, mas a gente já alcançou. Eu falei, vamos dobrar essa meta aí agora, né? É, a gente começou o ano com, acho que perto de um pouco mais de... Eu ia falar quase três FTEs, né? De economia. Eu falei, não, vamos chegar a oito FTEs até o final do ano. Hoje já estamos com 8,9 em setembro. Então, certamente a gente rompe aí a barreira de dez FTEs aí. Eu acho que até finalizando outubro aí a gente já deve ter já esse marco, né? Porque a cada mês a gente consegue entregar uma automação nova, né? Ou melhorar aquilo que já foi feito. Então, é uma jornada assim que é muito bonita de ser vista, né? Sim, acho que isso ajuda muito, que nem o Fasolino falou, o crescimento de volumetria. E esse crescimento ser de uma forma sustentável. Tipo, o nosso back-office não trava o crescimento da empresa. A gente consegue absorver todas as volumetrias. Você vê, esse ano, por exemplo, de 2020, o acréscimo mesmo de colaboradores no CSC foi o fortalecimento da área de RPA e a criação da área de processos, né? As áreas operacionais, para você ter uma ideia, a empresa deve crescer esse ano perto de 35% em volumetria. E se eu colocar o quanto que eu contratei para a operação, não dá 5% em termos de acréscimo de time mesmo, porque nem sempre, né? A velocidade de automação alcança a velocidade do crescimento. Então, às vezes, a gente precisa reforçar o time e esse reforço do time com a automação ele se sustenta por mais um, dois anos, entendeu? Então, a conta é muito positiva. Ela se mostra através dos números, né? Maravilha, maravilha. E, beleza, temos todos os resultados, mas como vocês mesmos falaram, nunca para. Não para. Quais são os próximos pontos, então? Então, vamos lá. Primeiro, né? Eu acho que a jornada continua, né? Claro que o ano que vem aí a gente quer cada vez mais aumentar todo esse volume de saving de FTS que a gente teve e que a gente vai ter, né? Melhorar a vida aí dos nossos colaboradores que estão muito no processo transacional, né? Isso é um dos focos principais. Mas, junto com isso também, tudo isso, né? Que a gente viveu nesses últimos um ano e meio, trouxe também competitividade, né? Em termos de processo de CSC. E a gente está numa fase aqui de construir nosso BPO, né? A gente quer levar essa leveza que a gente conseguiu trazer por dentro do CSC para esses pequenos e médios empresários que hoje já estão no nosso ecossistema, né? Então, a gente tem muitas empresas que se relacionam com a gente, que faz a nossa obra, nossos empreiteiros, nossos fornecedores. Então, é um público que a gente quer atingir, né? Melhorar o dia a dia desses empresários que sentem essa dor, né? Desses processos de back-office de uma forma muito... Que toma muito tempo deles, né? Então, a gente já teve relatos, assim, que mais da metade do tempo deles é para poder juntar documento, mandar para o escritório de contabilidade, é para poder fazer algum processo ali do dia a dia que, por sua vez, o escritório acaba não fazendo, porque o foco é muito na entrega de obrigações assessoras, resolver, assim, para fazer aquilo que é burocrático para governo, né? E acaba não olhando para o dia a dia. Então, a gente também tem esse grande projeto, né? De fazer um spin-off do nosso CSC e se tornar um BPO, né? Ou seja, a gente vai deixar o nosso custo por transação, né? Mais leve para o grupo e, ao mesmo tempo, trazer receitas adicionais aí à medida que a gente for avançando na captação desses novos clientes, cara. Então, isso o time também está muito motivado para isso, né, Mariana? É, e fora isso, para a gente conseguir suprir mais essas demandas aí, a gente já está focando, estudando a questão da hipertomação. Então, a gente já está trabalhando com RPAs, unindo com APIs, fazendo ele ficar um pouco mais inteligente e cada vez mais eficiente, porque, que nem eu falei lá, a gente tem um custo também dos robôs. Então, cada vez a gente vê as tecnologias para deixar eles mais eficientes. Então, é um novo desafio para a equipe aí, que, como a maioria, não sabia nem fazer programação. Então, a turma está estudando sobre as APIs aí e a gente já está vendo como pôr inteligência artificial e por aí vai. Que nem o Fasorino falou, a gente só decolou, então não pode parar. Algo importante também que a gente trouxe também de soluções, além de RPA, né? Uma ferramenta de workflow estruturado, que a gente não tinha, a gente tinha muita ferramenta free, né, para fazer abertura de chamada e tal. Então, a gente trouxe uma ferramenta muito melhor para poder estruturar dados para que o robô faça o trabalho dele de uma forma mais eficiente. A gente trouxe uma tecnologia também para poder verificar como cada colaborador está trabalhando, através de um componente no seu notebook, para registrar tudo o que ele faz, né? E ali, assim, o objetivo de olhar para o processo dele e ver onde tem oportunidades de automação. Às vezes, muito copiar, colar, copia e cola, sabe? Isso da ferramenta captura, aí você falou, pô, tem alguma coisa estranha, muita interação de Excel com RP, por exemplo. Pô, então tem uma oportunidade de automação aqui. Muita interação via teclado num determinado processo. Pô, vai acender a luz amarela também para olhar para esse processo. Então, a gente está trazendo outras tecnologias também para a gente poder deixar o nosso CSC barra BPO agora, né? Cada vez mais organizado para a gente poder ter a possibilidade de medir, tem indicadores, né? Que hoje, também a área da Mariana é uma área também de produção de indicadores, a gente está fortalecendo isso para poder medir, né? A gente ter ferramentas de medição de performance, né? E além de medição de performance, medição de custo. Quanto custou a estrutura do meu CSC? Então, esse componente na máquina de cada colaborador meu vai me trazer isso. Quanto tempo ele ficou dedicado a cada empresa? E aí, versus o custo inerente àquele profissional e a sua infraestrutura, eu consigo precificar, quer dizer, eu consigo ter o custo exato de cada CNPJ hoje que eu atendo no CSC barra BPO. Então, isso também é um grande passo que a gente está dando para o próximo ano. Show de bola. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. Vocês querem complementar? Alguma consideração final? A gente se despedir do pessoal que está assistindo. Bom, eu acho que... É, agradecer a audiência. Que acho que é um assunto que tanto eu quanto o Vasolino somos apaixonados em falar sobre, né? Que é uma coisa que você vê bastante ganhos. Agradecer a equipe que nos ajudou a gente a formar essa célula aí dentro da empresa. E agradecer a empresa por ter apostado na gente. Então, é só agradecer aí a todo mundo. Essa oportunidade que o grupo está dando para nós é uma semente que está sendo plantada para um futuro brilhante. Então, isso é bacana, né? A gente estar num grupo pensando tecnologia, pensando no futuro e dando toda essa oportunidade que a gente teve, estamos tendo e continuaremos a ter aí para o futuro brilhante como a gente colocou, né? Então, agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho, dividindo um pouco essa experiência com todos. Fico à disposição aí para benchmark, para a gente poder conversar, trocar experiências. E, mais uma vez, agradecer não só ao time, né? De processos e RPA, né? Indicadores aí que está à frente desse trabalho, mas também a todo o meu time, né? Que está sendo muito receptivo aí para poder mudar esse mindset, que já mudou, né? E ajudar as áreas aí de processo e robotização para poder melhorar aí nossos processos, processos e atividades. Show de bola. É isso. Valeu, galera. E agradecer a vocês, Pasolino e Mari, pela bate-papo. Agradecer a todo o pessoal que está ouvindo a gente. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima, então. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.